Galera do Fernando Vlog SC, hoje trazendo um conteúdo aqui na maldade, tá? Ó, o palão, esse aqui é um Comodoro 4.16 cilindrão, 1990. Esse aqui, meu irmão, vou falar pra vocês onde passa para o rolê, tá? Que tá muito bandido, cara, mas tá fechado, tu não vê nem... Não vê nada lá dentro, olha aqui, ó. Cê é louco, eu vou trazer todos os detalhes, porque essa unidade aqui, ó, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Então, vem conferindo o vídeo de hoje aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC, Comodoro, o palão. Cara, esse aqui tem tanto detalhe, você vai ficar bobo com o carro, tá? Esse aqui tá muito, muito, muito top. Esse aqui é relíquia mesmo. Você que gosta aí de um bom Chevrolet, de um 6 cilindrão bruto, esse aqui é o carro pra você. Fica até o final, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se inscreva aqui, ó, deixa aí aquele comentário top aí, ó. Bora pra mais um vídeo. Aqui no canal hoje, com esse o palão aqui do meu amigo Guilherme, que aliás, tem um acervo do cão aqui, né? Gravamos aqui a C10 dele, o chevetão da Duda também. Meu amigão, tudo bom? Tudo. Cara, esse o palão, a pergunta sempre é a primeira, né? Quanto tempo com ele já? Dois anos. Ah, esse aqui já tá um pouquinho mais, né? Pra vender um carro desse aqui hoje, nesse estado aqui, cara, eu vou chutar, posso estar errado, mas é tranquilamente o carro de 70, 80 mil reais. Sim, mas ele tá anunciado, eu anunciei ele essa semana, eu tenho outros planos, eu anunciei ele por 58. 58 mil reais. 58, é barato. Aliás, eu vou deixar o teu contato na descrição, se o cara quiser comprar, aproveita. Aproveita, porque assim, ó, completo nesse estado aqui é difícil, né? Difícil. Funcionando tudo, né? Tudo funciona. Beleza, vem cá, vamos começar pela frenteira dele, tá? Se tiver algum detalhe que tu mexeu, que tu modificou, tu vai me falando, tá? Olha aqui, gente. Uma baita de uma frente, né? Retinha, né? Aliás, olha aqui, de lado aqui, ó. Retinho, né? Capozão aqui, ó. Todo alinhadinho. Ela é um carro bem bonito. Essa cor aqui é a original dele, né? É um carro bem bonito. Bonitão demais, cara. Esse aqui era carro de deputado na época, né, cara? Olha aqui, ó. Gradizona, cara. Pô, mas esse seu filme... Essa grade não é a original dele. Não é, né? Não, a grade dele é aquela xadrezinha, né? Tu vai me falando isso aí. Sabe por quê, cara? Tem uns caras que vem no vídeo e fala... É, a grade é original. A grade não sei de que ano. Não, a grade não é original. Só pra saber. Tanto a gente agora vai sair do assunto, mas tanto que nem a C10. Aham. O capô dela, esse não é original dela. Ah, isso é bom? É o da D10, capô alto. É bom colocar, cara. Que o pessoal, eles veem, cara, eles comentam. É bem mais bonito do que o capô lá. Mas é bonito, fica mais encortado, né? Gente. Esse cara aqui, aí tem as drogas de 17, né? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a hora, chega bem pertinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Roda 17, deixa eu ver até a medida aqui do pneu. É... Eu nunca acho bonito esse pneu pequeno, cara. Ali, ó. 225. 245. Uma roda 17. Cara, isso aqui seria a roda de que carro? É do Diplomata, né? Do 92, só que ela vem 15 original. Ah, daí deram a... Essa aqui é a época 17, né? Cara, olha que coisa linda, meu Deus do céu, cara. Eu mandei diamantar, né? Demais, cara. Ela era pintada, eu mandei diamantar. Cara, essa roda aqui fechou nesse carro desumano, tá? Ó, detalhe, gente. Olha aqui, ó. Uma mão de lata, né, cara? Bão. Ele é que nem novo embaixo. Olha aqui, ó. Comodoro. Retrovisor daqueles novinhos aqui, ó. Grandão, bonitão. Cara, mas fechado nesse filme, né? Tá fechado, cara. Tem que ser, né? Sempre andou assim. Esse carro aqui, ó. Retrovisor nada, vidro fechado. Ó, outra coisa, gente. Olha aqui, ó. GM, GM, GM. Isso aqui, cara, a gente olha muito isso aqui, ó. GM, GM. Todos originais, cara. Olha esse vidro aqui de trás. Faz até uma curva, cara. Pô, animal, tá? Mas é força de lata, né, cara? Olha o tamanho. Até pra filmar o bicho é grande, cara. Tem um detalhezinho agora aqui, ó. Aqui, né? Agora, assim, ó. Tá vendo? Ah, mas é um tempo. Não, não, mas não tem furo nada. Cara, estamos falando de 30 anos de carro, né, cara? Vai ter, né? Um detalhezinho, outro. Traseira dele, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é sensacional, né, meu irmão? 4.1, Chevrolet. Olha, é legal porque, assim, ó, ele fecha todo o conjunto. No caso, ilumina essas partes aqui, mas aqui fecha. Cara, que legal, né? Putz. Agora que os caras do B22 estão começando a fechar toda essa geral também. 30 anos depois, né? Cara, que lindo, né? Essas aqui, tu sabe dizer se é original, não é? Eu tenho as originais que veio junto, guardadas. Mas já tava meio cansada, já. Eu botei essas aqui, que eu tinha ali, né? Pô, bandido, cara. Para-choque legal, para-choque bem fininho de época, né? Bem... Olha aqui, ó. Cara, bonito demais. Ô, abre aqui o... Vou mostrar o porta-malas da criança, cara. Eu vou falar o porta-malas, tá ali, você vai ver, eu tô com os carpeiros guardados. Não, não, eu achei que tu nem ia abrir, porque ia ter um de fontinha aqui dentro, né, cara? Olha aqui, ó. Meu tamanho disso aqui, ó. E aqui a gente tem, eu tirei os carpeiros. Imagina o tamanho desse tanque, tem ideia de com os litros? 80 litros. 80, cara, é, o da Silverado é 126, né? É, agora ele tá andando o máximo, porque, né, a gasolina baixou. É, agora dá pra tirar um pouco mais da garagem, porque isso aqui faz quanto com litro, cara? É um carro de 6 a 5,5, né? É, até que tá bom. E ele é um carro assim, ó, inteiro. Não, tem um remendo. Olha aqui, ó. Nunca foi feito um remendo. Olha aqui, gente. O número de... Foi bom até que não tava os esquemas aqui. Pra poder mostrar a qualidade desse carro aqui, meu irmão. Aqui, ó, o estepe original dele. Nossa. Original. O pneu original. Essa aqui seria a roda original dele. Isso. Ah, que legal, cara. E o pneu é original do ano dele. Não, e o bacana é o jeito que fica o pneu, né? Tem um ressalto aqui encostado no canto. Esse cara, quando eu peguei, ele tinha 69 mil quilômetros de original. Meu Deus do céu. Cara, tá com quanto agora? 70 e pouco. É, muito pouco, cara. Isso é original? Original. Nossa, mãe, cara. É por aqui, né? Cara, é muito pouco, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Gosto de Deus, eu botei novo, mas eu não sei o que aconteceu. Esse aqui já tá quase lixo. Cara, os seis estilindantes disso aqui não tem. O cara não se aguenta, né, cara? Pisou. Vamos mostrar um pouquinho. Entra por ali, ó. Guilherme, deixa eu... Não tem problema. A gente tá aqui pra mostrar o carro aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente. Ô, aqui, ó. Esse é country, meu irmão. Ô, louca. É filmar caminhonete, cara, eu acho... É pau ou é faca, né, cara? Até agora eu não tive a sorte de achar uma arma ainda. Olha aqui, ó. Gente, couro bonitão. Quando abre a porta aqui, ó. Acenda a luzinha. Tem um carpezinho aqui, ó. Porta revista, saídinha de som. Os bancos são originais de couro, né? O banco, cara, bancos em couro, cara. Isso aqui é muito raro, tá? Não, e a maciez aqui, ó. É. Agora, claro, né? Já tá mais... Ah, boa. Trinta anos de cara, né, cara? Não tem, né? Mas ele é um cara assim, ó. Todos os vidros... Tudo funciona. Sobe rápido. Não é aquele vidro que sobe ali. Verdade, cara, porra. Né? Ó, detalhe, gente, aqui, ó. Em cima. Camurça original. Pretão, bandidão mesmo. Cara, isso aqui é... Ó, fala sério. Parece luzinho de avião aqui, ó. Cara, bonito demais. Ó, aqui, ó. Tipo um camurça. Putz, que qualidade, cara. O volante mandei fazer, né? Ah, isso é legal, cara. Dá um conforto a mais, né? Ah, que o volante tava... E detalhe, ficou bonito, né? Que o cara fez até aqui dentro. Sim, o rapaz que fez é caprichoso. Caprichoso, tá? Ó, painel, gente. Olha esse painel, meu irmão. Não tem um rachado. Nada, lixo. Nunca foi feito, recuperado. Porta-luva, ó. Ó. Tudo original. Com os selinhos, tudo ali, ó. Cara aqui. É um cara que anda todo dia, né? Ô, detalhe, isso aqui é completo. A ar-condicionado. A ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Relojinho aqui, ó, também. Gente, todos os botãozinhos, tudo. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha esse painel. Tudo. 78 mil quilômetros originais, tá? Isso aqui é um milagre, tá? Por isso que eu falei. Tu tá pedindo quanto? Eu quero 58 mil. 58 mil, tá barato, cara. Tá barato porque, assim, ó. Tu vai achar, mas daí tu vai achar com 400 mil km, o motor já foi feito, aí vai, né? Gente, tudo aqui, ó. Demais, cara. Demais, demais, demais mesmo, cara. Câmbiozão, esse aqui, quanto marcha, né? Quatro. Quatro do seisão, né? O original. Eu só jurava que isso aqui era cinco marchas, né? Não, cinco marchas é o 92. Ó, e detalhe, né, cara? É aqui, ó. Não, é uma manteiga. Uma manteiga. Putz, que câmbio bom, cara. Meu Deus. Aqui, ó, né, diversão. É. Pô, mas tá firme o negócio, né? Aqui os comandos do vidro elétrico. Vido elétrico, os espelhos elétricos. Não, olha o jeito que é, cara. Parece um videogame aqui, ó. Uhum. Pô, animal, cara. Aqui, porta, garrafinha. Deixa eu ir lá atrás, pra ver como é que é pra trás também. Cê é louco, meu irmão. Ó, aqui, como é que tá o nível da porta, né? Bonito, cara. Aqui tem uns negocinhos aqui, mas só pra sentar, só pra mostrar pra galera. Aí. Aqui é o encosto de braço. Olha aqui, ó. E o encosto, né? Macio pra caramba. Cara, que conforto. Meu irmão do céu. Que carro, cara. Que carro. Olha aqui, ó. Tudo nele tá bonito. Cara, uma joia. Pô, gostei da faca aí, cara. Ah, é, uma faca legal. Pô, um dia pode me presentear com essa aqui, ó. Cara, coisa linda, né? Só o peso aqui, né? É, uma faca muito boa essa aí. Porra. Tem muitos anos aqui. Não chamam o menino pra brigar, não, cara. Cara, olha aqui, ó. Demais, cara. Parabéns. Isso aqui, eu vou te falar, vale cada centavo, cara. Só vai trazer... Ah, motor, cara. Vamos mostrar o motor disso aqui, não é, meu Deus? Se eu fecho esse vídeo sem mostrar o motor, o pessoal me mata, cara. Que o motor não tem. É a cereja do bolo. Legal, né? Abre que nem a nossa pamposa lá. Ao contrário. Fica aqui, deixa eu pegar desse lado de cá. Aqui temos o quê? Um seis cilindrão. Seis cilindros. Bonito demais, cara. Tem alguma modificação aqui? Não. Carburador 3Z. Tu é mais da originalidade, né? Da originalidade. Gostei, cara, legal. Sempre que funciona bem a original, tem que funcionar. É que se tu mexer, tem que regular aqui, regular lá, tu nunca acerta o ponto, né? Não, o que ele tem é um dimensionado, tem a manta também, né? Ah, é normal. Ele tem um dimensionadão. Já dá uma diferença, dá uns cavalinhos a mais já. Mais escapa, mais carburação original, 3Z. Putz, caralho. Com o ar condicionado. Meu, gente, bonito demais. Liga lá para a gente dar uma escutada na criança aqui, ó. Cara, olha o tamanho desse motor, cara. Isso não é aquele squeal de três cilindros lá que dá 20 centímetros de motor, né? Não, é interessante que todos os três, olha aqui, ó. Tu nem escuta quase, cara, assim, ó, redondo, cara. O vídeo dá mais barulho. Pode ser, cara, mas, pessoalmente, cara, parece um carro, assim, ou 2022. Liso. Liso, liso. Esse aqui é um carro que a gente embarca dentro, a gente vai para a praia, a gente vai para tudo. Cara, animal, animal. É um carro do dia a dia. Parabéns, cara. Pode desligar lá, vamos fechar o vídeo. Cara, que nave, que máquina, meu irmão do céu, olha aqui a manta, aqui tudo. Parabéns, parabéns. Por isso, até o contato aqui do Guilherme, para quem quiser, tiver interesse, né? Gente, vale cada centavo, tá? É uma barca. Guilherme, brigadão, amigo. Tamo junto aí. E aí, você gostou da nave? Meu irmão, aqui é seis cilindrão. É carro, ó. Carro de macho mesmo, tá? Seis cilindrão. Bruto, cara. Pneu aqui, ó, tá até meio liso atrás, né? Isso aqui é para brincar, para se divertir, conforto. Isso aqui é carro para a vida toda, não acaba nunca mais. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Segue a gente lá no Instagram, Fernando Vlog SC. Grande abraço e até o próximo vídeo.